Já a noite é bela, vamos a capela Gente, eu não só quero convidar você pra assistir o programa Mundo G ao vivo, especial de Natal Nossa, Feliz Natal pra você, pra você, pra todos vocês E o nosso Natal vai ser muito especial aqui na telinha do Mundo G E pra comemorar com vocês, nós vamos exibir uma matéria muito especial Uma entrevista fantástica com a celebridade Roma Gaga Você não pode perder ao vivasso aqui na página da Mundo G TV Que não vai perder meninas, hein? Esperamos por todos vocês Feliz Natal, hein, gente? Tchau, tchau